Olá, muito bom dia. A partir de agora, estas e outras informações no Record Notícias desta sexta-feira, 7 de agosto. Nós que estamos aí vivendo o clima da 23ª Expoeste, daqui a pouco, a partir das 12h30, tenho 8 segundos contando tudo o que aconteceu em mais uma noite da 23ª Expoeste. Daqui a pouco, Antônio Luiz com todas as emoções da abertura do rodeio profissional. Uma mulher que mora na cidade de Havaí está à procura do irmão. Segundo a informação, reside aqui na região de Pontes Lacerda, bem como do município de Nova Lacerda. Ela esteve aqui na TV Record para pedir ajuda à população no sentido de localizar tanto o pai quanto o irmão. Celso Garcia, na manhã desta sexta-feira, a Suzy Ferreira da Silva esteve procurando a nossa equipe de reportagem aqui na TV Guaporeí. Ela que está procurando o seu pai e também o seu irmão. O irmão dela é o Admilson Ferreira da Silva e o seu pai é Francisco Juracino da Silva, no qual a última vez que ela teve contato foi no ano de 2003. E por isso, ela vem até a TV Guaporeí procurar a sua família, seu pai e seu irmão, para que ela possa ter conhecimento, o porquê sumiram, o que está acontecendo. Ao meu lado, está aqui a dona Suzy Ferreira da Silva. O último contato foi no ano de 2003, é isso? Em 2003 que eu tive contato com ele, que ele saiu, ele deixou só o x-jogo para o meu irmão que faleceu, né? Construiu uma casa para minha mãe. Aí ele, naquele ano, ele ligou para a mãe umas três vezes, depois nunca mais ele ligou para a mãe, nem para nós, entendeu? Vai lá... A senhora estava falando que tem mais de dez anos que a senhora não tem contato. Durante esses dez anos, a senhora procurou em algum lugar, tentou localizar eles? Não, nunca procurei. É a primeira vez que eu estou procurando ele, né? Porque eu já... Minha mãe tem dia que chora muito por causa dele. A senhora mora na cidade de Índia Bahia, é isso? Mora ao lado, lá perto da minha mãe, dentro de Índia Bahia mesmo, que eu tenho minha casa na Coab, entendeu? Que eu tenho minha casa e a minha mãe tem a casa dela, entendeu? Então, eu queria saber por que ele afastou de nós, não é verdade? É tanto tempo, mais de dez anos, a senhora veio procurar, neste ano, procurar por eles, tem informações. Como que fica aquele sentimento de querer saber o que levou a senhora a procurar o pai e também o irmão? Ah, eu quero me saber porque meu pai também não dá notícia, ele sumiu nesse mundão, porque ele deixou eu desse jeito, entendeu? E sumiu, nunca mais voltou, na verdade, não dá notícia também, entendeu? E os irmãos dele moram dentro de Cuiabá, ali, não tem coragem de procurar meu pai, entendeu? Fica todo mundo naquele desespero, querendo ter informações. Eles querem saber, eles querem que eu fale para eles, se eu descobrir onde ele está, né? Eles querem que eu vou falar. Falei, eu não vou, porque eles têm internet, eles têm as coisas, eles podiam procurar ele para mim. A gente tem a informação de que o irmão da senhora estava na região de Nova Lacerda e o pai da senhora também na região de Peixoto de Azevedo. Como que a senhora teve essa informação? O que que passou para a senhora? Esse local onde eles moravam? Esse local aqui foi um rapaz que mora aqui dentro de Lacerda, numa fazenda que eu estava ali ontem, entendeu? Que falou com o meu irmão, tá? Que ele viu o meu irmão nessas duas, eu estava vendo numa dessas duas fazendas aí, entendeu? Qual o apelo que a senhora faz nesse exato momento? Os microfones estão ligados para que a senhora possa fazer o apelo para encontrar tanto o pai como o irmão da senhora? Quem souber onde que ele estiver, ou o meu irmão, o Adnilson, ou o meu pai, Francisco, entendeu? Que um das pessoas ligue no número do telefone, que eu vou deixar aqui para vocês passarem para o pessoal, entendeu? Tá? Que eu já deixei meu número, o número da minha mãe e do meu filho, entendeu? Quem tiver contato que passe, não é verdade? Bom, nós temos aqui o telefone que a dona Suzy passou para a gente, é o 9992-2060 e também o telefone 9802-5992. A dona Suzy, ela procurou a equipe da TV Guaporeí para que nós pudéssemos entrar em contato com alguém da família, trazer informações, porque ela há mais de 10 anos não encontra nenhum deles. E a senhora, nós podemos notar que a senhora está de cadeira de roda e precisa, lógico, do apoio da família para poder estar do lado, para poder enfrentar diversas situações. Ah, porque até minha filha saiu dentro de casa, já está com duas semanas, entendeu? Ela é de menor e foi cuidar mais duas de menor. Aí já fiquei sabendo que o rapaz que estava morando com ela já começou a bater nela, então fica mais difícil. Aquele sentimento de revolta em tentar resolver toda essa situação. Sim, demais, porque eu sozinha não consigo, porque eu tenho outro irmão que mora em dia mais, só que nós dois não se dá bem, porque é direto ele bateu na minha cara por causa do meu dinheiro, então eu queria que meu irmão aparecesse para mim e ir embora com ele. É aquele momento de procurar, tentar resolver toda essa situação e viver aquela comunhão como família. É isso que eu queria, porque o outro meu irmão que ele deixou lá, o Adair, o Adair já faleceu, já tem cinco anos, entendeu? Eu acho que o Adnilson nem sabe que o Adair faleceu, já tem cinco anos que o Adair faleceu. Bom, nós temos aqui, a dona Suzy trouxe para a gente, a fotografia do irmão dela. Nós vamos mostrar aqui para que as pessoas possam ter conhecimento de quem possa ser ele. Você que viu essa pessoa é o Adnilson Ferreira da Silva, ele é irmão da dona Suzy, até então as informações que ela teve sobre ele é que ele estava na região de Nova Lacerda. Caso você tenha alguma informação, você pode entrar em contato com a TV Guaporeí para que possamos, assim, resolver essa situação no qual a dona Suzy está aqui, ela se emociona bastante em falar a respeito da família. São mais de dez anos que ela não tem contato nem com o pai e nem com o irmão. Por isso nós pedimos aí o apelo da comunidade de Pontes da Serda. Caso você conheça essa pessoa que você viu nas imagens, o senhor Adnilson Ferreira da Silva, o pai dela, Francisco Juraceno da Silva, ele tem 67 anos. Caso você tenha alguma informação, você entra em contato com a TV Guaporeí. O intervalo a seguir você acompanha no Record Notícias. Duas pessoas foram presas pela Polícia Judiciária Civil. A ação da polícia no sentido de evitar que um veículo fosse levado para Bolívia. Você confere até já. Você acompanha agora o trabalho da Polícia Judiciária Civil que, numa ação rápida e de inteligência, evitou que mais um caminhão fosse roubado aqui na região. O caminhão é este Mercedes-Benz, uma LS1938 com placas de Tangará da Serra. Os bandidos agiram da seguinte forma. Ligaram para o motorista que estava na cidade de Tangará pedindo um frete. O motorista deveria vir à Ponte Selacerda, carregado um trator e levar até Campo Novo dos Paricis. Um deles chegou a entrar dentro da gabina do caminhão e indicar aonde seria o local, a fazenda onde seria carregado este trator. Os outros bandidos estavam esperando logo à frente para efetivar o assalto. Mas a ação de inteligência por parte da Polícia Judiciária Civil conseguiu interceptar toda a ação dos bandidos. Eles foram flagrados e três deles foram presos, dois maiores de idade e um menor. A Polícia Judiciária Civil conseguiu evitar que o roubo fosse concretizado. Este é o Cássio Henrique. Cássio, qual era a sua participação ali no assalto do caminhão? Eu acho um pouco que eu só ia enquadrar o seu caminhoneiro, só segurar ele. Foi você que simulou a contratação do frete? Não. Quem foi? Tem uma outra pessoa envolvida então? Não sei, eu só fiz o papel do Fido. Teve outros veículos da Cássio envolvidos também? Não, só uma moto. Outros veículos vocês roubaram também? Não. Você ligava da onde? Da onde era o contato? Como vocês conseguiram o contato desse caminhoneiro? Não, não sei não. Ninguém sabe, é o outro menino. Esse outro rapaz que está aqui ao lado é o Sérgio Conceição. Você seria o motorista do caminhão, Sérgio? Nada, claro. Vocês levariam o caminhão para onde? O motorista, o que vocês iam fazer com ele? É a primeira vez que vocês agem dessa forma? É o primeiro caminhão roubado aqui na região? Ia para a Bolívia o veículo, Sérgio? Tocaria por droga? É a primeira vez, Sérgio? Nada, claro. E as fotos do trator enviado para o motorista dono do caminhão? De quem é aquele trator? Não sei. Você já tem outras passagens pela polícia? Tenho. Qual é o outro crime? Porte de arma. Outros veículos vocês também faziam do mesmo jeito? Não. Estava armado agora nessa ação para roubar o caminhão? Esse jovem é o Sérgio Conceição. Segundo as informações da polícia, ele seria o motorista do caminhão, o responsável para levar o caminhão. O outro é o Cássio, a pessoa que entrou em contato com o motorista. O terceiro envolvido e apreendido pela polícia é um menor de idade. As três pessoas foram flagradas praticando o crime de roubo em Pontes Lacerda. Um caminhão branco, uma carreta que provavelmente seria levado para a Bolívia. A ação rápida e eficaz por parte dos homens da Polícia Judiciária Civil acabou tirando os três de circulação e evitando que o roubo se concretizasse. Doutor Felipe, como foi toda essa ação que resultou na prisão dos três e também na recuperação? Melhor, evitando que o roubo se concretizasse, né? Sim, já vinha sendo monitorado há algum tempo, trabalho de investigação da Polícia Judiciária Civil efetiva em relação a esses roubos que vêm acontecendo na cidade. A equipe de policiais se antecipou a ação dos criminosos e a gente conseguiu efetuar a prisão de um deles e ficou acampanando e prendemos todos os outros da quadrilha. Tem alguma informação se essa quadrilha já agiu aqui na região, já tem algum outro roubo que é acreditado a eles? Sim, certamente há fortes indícios de que eles vêm atuando já há algum tempo aqui na região. Outros nomes estão sendo levantados também como coautores desse crime de roubo e também no momento oportuno serão presos. Eles estavam armados, doutor? Sim, sim, eles utilizaram de arma de fogo um revólver para intimidar, na verdade, a vítima e conseguir lograr o êxito do roubo. Doutor Gilson, agora a gente percebe também que eles são bem articulados, né? Tinham todo um esquema já preparado. Sim, os últimos roubos ocorridos nessa modalidade foram exatamente iguais, combinando o frete com o motorista, um só entra no veículo, a borda e leva o veículo caminhão para um determinado local. Ou seja, a gente já sabia antecipadamente como seria o modo de operação, por isso que a gente já se antecipou na certeza que ia dar certo a nossa investida. As investigações continuam para saber se eles são envolvidos em outros casos? Sim, na verdade, a gente sabe que sim. Agora a gente só vai interligar isso daí, entendeu? A gente sabe sim que eles estão envolvidos em outros, a gente vai agora em busca das outras ocorrências, mas não tem a menor dúvida que outros roubos, até mesmo pela semelhança, foram praticados por eles. A seguir você acompanha como foi a visita do governador à Ponte Lacerda na véspera do dia do aniversário e ainda uma entrevista com o deputado Van Cleen. Até já! Semana que antecede o dia dos pais, próximo domingo e nesta semana a ótica visual está com uma grande promoção, óculos Ray-Ban com 30% de desconto à vista para você que vai presentear o papai ou vai aí se divertir e obviamente na moda, ótica visual que está aí com a grande promoção, 20 anos, um televisor ainda nesse mês de agosto e no fechamento da promoção, uma moto zero quilômetro. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado Van Cleen Carvalho, ele que integrou a comitiva do governador na última quinta-feira fazendo uma visita à Ponte Lacerda. Antes de falar desta visita, boa tarde deputado, seja bem-vindo ao Record Notícias. Boa tarde Celso, boa tarde a todos que nos acompanham pelo jornal. Um prazer estar aqui novamente trazendo novidades à sociedade aqui de Pontes Lacerda. Agora sim, vamos acompanhar como foi a visita do governador e a gente fecha esse bloco com uma avaliação da visita, Estrada do Matão, Saúde e Segurança Pública. Vamos às reportagens, às informações da reportagem de Jean Kennedy. Na véspera do aniversário de Pontes Lacerda, o município esteve recebendo uma importante visita. O governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques, esteve no município para conhecer de perto as necessidades que a população vem enfrentando. Pedro Taques chegou em Pontes Lacerda e foi recebido por autoridades políticas e militares de Pontes Lacerda. O primeiro lugar que o governador esteve visitando foi a escola 14 de fevereiro, onde esteve conversando com os alunos, prometendo reformas na escola e climatização das salas de aula. O governador ainda esteve visitando parte da Estrada do Matão, onde futuramente, segundo ele, será asfaltada. Outro ponto que foi visitado pelo governador foi o 18º Batalhão da Polícia Militar, onde a Guarda Mirim esteve se apresentando para a comitiva que esteve acompanhando o chefe de estado. Por volta das 22 horas, Pedro Taques esteve concedendo uma coletiva à imprensa no Parque de Exposições de Pontes Lacerda, onde ele destacou novos projetos para a cidade de Pontes Lacerda, além dos municípios da região. Nós viemos aqui para mostrar a força do setor produtivo do nosso estado. A região oeste do nosso estado é muito importante para a pecuária, muito importante para Mato Grosso. Eventos como este mostram que Mato Grosso está no caminho certo. Agora, é lógico que o estado de Mato Grosso precisa ajudar e fazer mais. Por isso, nós estamos aqui para falar um pouco sobre a famosa Estrada do Matão, que vai ali 5 quilômetros até o Pé de Galinha e depois 26 quilômetros até o Rio Alegria. Quando que vai começar o asfaltamento? Quando é uma coisa muito difícil de falar. Quando, né? Esse ano aqui, eu já disse ao prefeito, nós vamos tentar dar início ao menos aos 5 quilômetros. Mas eu não faço aqui promessas que nós não possamos cumprir. Nós estamos conversando com o prefeito, com o Van Cley, o deputado Van Cley tem sido um líder desta região lá na Assembleia Legislativa e nós vamos conversar para ver de que maneira possamos ajudar. Além disso, o hospital também é importante para esta micro região. Qual o presente que o governo traz para o município? O presente é que nós já estamos superando a fase do passado, a fase da roubalheira, a fase do rouba e nunca faz. Nós estamos trabalhando firme para que Mato Grosso tenha uma administração decente com responsabilidade. É isso que o cidadão quer. Agradeço aos votos que tivemos aqui em Pontes de Lacerda, em região. Fomos vitoriosos em todos os municípios da região oeste, graças aos companheiros, ao cidadão que entendeu o nosso discurso. Agora, eu fui eleito junto com o Carlos Favro para 4 anos. Em 6 meses e meio, não dá para resolver tudo. Governador, o senhor visitou alguns lugares, principalmente Escola 14 de Fevereiro e Comando Regional. Como é que o senhor viu isso? Eu visitei a escola 14 de Fevereiro. A escola precisa da reforma. Essa escola não tem uma reforma há 21 anos. A quadra precisa do transformador para o ar condicionado. Aliás, como muitas das escolas do estado de Mato Grosso, tem o aparelho de condicionador, mas o transformador não tem condições. Por isso, nós estamos marcando uma reunião com a Energiza para que ela possa resolver isso de uma vez por todas. E os outros municípios aqui? Os outros municípios também. Agora, eu sei da dificuldade dos prefeitos. Fomos no aniversário de Vila Bela da Santíssima Trindade. Lançamos lá a obra do Congódromo para o município, para resgatar a cultura, a tradição matogrossense. Ano que vem, nós estaremos presentes em Vila Bela, como a capital do estado de Mato Grosso, recebendo todos os prefeitos da região, ali em Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi a nossa capital e por isso temos que comemorar. Algum investimento a mais para a região? Nós já repassamos, atrasados da administração passada, quase 100 milhões de reais. A administração passada deixou atrasado quase 100 milhões de reais. Nós já repassamos isso aos municípios, estamos em dia com o nosso repasse. Apresentamos o projeto de lei à Assembleia Legislativa, que iniciaram os trabalhos hoje, para que os municípios possam receber 50% a mais da atenção básica, da atenção primária. E o secretário de Saúde, Marco Bertullio, já conversou aqui para que um polo de Pontes Lacerda seja uma micro região que possa atender os municípios aqui deste importante apolo do estado de Mato Grosso. Ainda falando a respeito de saúde, governador, como que fica a situação da Santa Casa? O senhor já tem conhecimento de como ela está? O secretário Marco Bertullio já fez uma reunião aqui, teve uma audiência pública a pedido do deputado Van Cley e nós estamos fazendo o repasse necessário. Agora, algumas prestações de contas precisam ser feitas, mas é importante que aqui em Pontes Lacerda o estado possa ajudar a que os municípios possam ter o atendimento aqui. Para falar da visita do governador, do momento político que o estado passa, obviamente, Pontes Lacerda, ontem, aniversário, na véspera, a visita do governador, é claro que a administração municipal, o próprio deputado Van Cley, gostaria que o governador estivesse aqui logo pela manhã para fazer as ações. Esta é uma expectativa que o município não descarta, um retorno do governo para outras ações, outras visitas. Mas não deixa de ser importante, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, certamente. Está previsto, inclusive, para os próximos 15 dias, o retorno do governador para fazer um tour aqui em toda a região. Mas, enfim, a gente sabe que é início de governo e a gente sabe que eu, enquanto deputado, fui eleito pela população para poder representar essa região e estamos fazendo isso, estamos trabalhando muito. Mesmo sendo no início agora, Celso, a gente está muito feliz porque nós conseguimos, juntamente com o governador, a garantia do início da pavimentação da Estrada do Matão. Um sonho antigo que nós temos aqui. E isso vai ser muito importante aqui para o nosso município. Por quê? Vai valorizar as terras, vai incentivar a produção ainda mais dessa região. E, certamente, isso gera economia para o nosso município. Porque nós temos uma economia, nós temos que potencializar o que gera recursos aqui para o nosso município. Então, nós estamos muito felizes porque o governador autorizou o projeto até o Rio Alegre, o projeto, e vai garantir 5 quilômetros de recursos para que nós possamos dar início a essa tão sonhada obra, que foi compromisso do governador e compromisso também nosso, enquanto deputado, o ano passado. E eu tenho certeza que isso aí vai ser um divisor de águas para o nosso município. Inclusive, o vice-presidente da associação, Dito Braga, falou a nossa reportagem da importância desse investimento para a nossa região. O governador teve ontem com a gente. Não foi diferente a promessa que ele fez na campanha com a gente, que ele tinha prometido começar a Estrada do Matão. Veio concluir. Ele já vai liberar agora até no pé de galinha, vai dar uns 7 quilômetros ali o asfalto. Mas a previsão, a gente, vamos agora na semana que vem, que é o presidente José Dias, nós vamos para Cuiabá na semana que vem, acabar de acertar, para ver se nós já levamos de cara, no mínimo até no Alegre. Mas o projeto é 132 quilômetros. E o governador está cumprindo, o prefeito está apoiando a gente, está dando todo o esforço, o deputado Van Klee também está dando todo o apoio para a gente. E já é realidade. O governador já liberou o asfalto para fazer até no pé de galinha. E vai liberar o resto. Isso graças à associação que nós criamos, junto aos produtores rurais da Estrada do Matão. E outra coisa que eu estou gostando, todos os produtores rurais estão procurando a gente, tentando ajudar a gente e mostrando esforço. Isso é bom para a associação, bom para a cidade, bom para o prefeito, bom para o outro lado. E melhor ainda, a Estrada do Matão já virou realidade, o asfalto está aí. Bom, e o que a gente espera, Dito, é que aconteça, como você mesmo disse, a expectativa criada, com a palavra do governador, que vai começar, realmente dar um novo ânimo para a região. Correto. Inclusive, a ponte do Rio Alegre também, já foi orçada, já está liberada, vai fazer também a ponte do Rio Alegre de cimento. Já é conversa, a conversa que nós tivemos com o governador, já foi concretizada, e o governador teve ontem e garantiu para nós. Até porque, por ocasião aí da eleição do prefeito Donizete Barbosa, uma das promessas do então senador Blairo Marge, aliás, do senador Pedro Taques, perdão, era de que pudesse federalizar a MT-473. Isso está descartado, deputado? Isso, porque a federalização era para que nós pudéssemos garantir recursos federais, que eram mais fáceis para poder nós garantirmos a pavimentação. Como não foi possível essa federalização, então, é que nós mantemos ela estadual, porque, dessa maneira, a gente consegue a pavimentação via recursos do próprio Estado. E lembrando aqui, que eu quero dizer que o projeto vai ser feito até o Rio Alegre, e um projeto de uma obra tão importante dessa não se faz do dia para a noite, é um projeto que delonga meses para poder elaborar projeto. Após o projeto, que se pode se fazer o processo solicitatório. Também a gente sabe que um processo solicitatório não é feito da noite para o dia, demora também meses até o início. Mas o importante é que, dentro de um planejamento, igual eu sempre coloco, nós temos que planejar as ações. Desde o início desse ano, nós planejamos a montar a associação, início do ano, nós levamos esses produtores até o governador, para que eles pudessem montar essa associação, e estamos seguindo esse planejamento, e eu não tenho sombra de dúvida que isso nós iremos fechar com chave de ouro, e vai ser muito importante para a economia, não só de Pontes de Lacerda, mas para a economia de toda a região, porque isso é investimento, isso gera confiança, isso gera um novo ânimo aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Ao ser questionado sobre um presente para Pontes de Lacerda, ele disse que está azeitando a casa, está arrumando o governo. Como é que o senhor está acompanhando de perto? Esse presente ainda vai vir? Claro que a pavimentação da Estrada do Matão é importante, para a cidade, para a zona rural, mas é claro que se espera mais investimento para, não só Pontes de Lacerda, ainda conversa com o prefeito Valmir Moreto, ele disse que se Pontes de Lacerda avançar, avança toda a região, e aí se espera um grande presente. Certamente, o que acontece, na verdade, nesses seis meses, arrumando a casa, sobra dinheiro. Então, todo início de governo, tanto eu, enquanto deputado, quanto governador, tem que se fazer o planejamento. Nós não podemos, sem sombra de dúvidas, nós já estamos recebendo presentes. O fato de estar colocando em ordem os repasses para o hospital, o fato de colocar em ordem o repasse para o transporte escolar, o município de Pontes da Cerda, hoje recebe o recurso do FETAB, que nunca foi passado hoje, em média de R$ 350 mil por mês, que está recebendo a prefeitura. Enfim, então, nesses seis meses, já foram feitas as ações. Então, e certamente, essa pavimentação na estrada do Matão já é um grande presente para o nosso município, e também a liberação de emendas parlamentares, que eu, enquanto deputado, nós vamos estar executando obras também aqui no município, e também nos municípios circunstados da região. Então, isso é apenas o início. Pode ter certeza que, ao longo desses três anos e meio ainda que falta dessa gestão do governador Pedro Taques e a mim, enquanto deputado, juntos nós faremos muito mais pela nossa querida Pontes da Cerda, princesinha do Vale do Iguaporé, e como também os municípios vizinhos aqui da nossa região. É claro que a gente lamenta que o governo não queria repassar esse dinheiro do FETAB, hein, deputado? Na verdade, acabou uma questão judicial e resolveu isso aí, e agora se tem uma perspectiva diferente. É, certamente, né, porque até aquele momento ele não tinha a visão da importância do repasse desse dinheiro do FETAB. Hoje, o que acontece? Nós temos praticamente 141 empresas trabalhando no estado de Mato Grosso, que são 141 municípios, que o governo não precisa fazer processo licitatório para poder contratar. Então, são 141 frentes de trabalho trabalhando no estado de Mato Grosso, e isso, hoje, através dessa experiência positiva que teve, foi menos demanda que o governo teve com relação às EMTs não pavimentadas. O novo modelo de FETAB vai estar sendo constituído, onde, nesse novo modelo, vai incluir também a recuperação dos asfaltos da parte urbana, que, com certeza, aos próximos meses aí, assim que esse formato for concluído, nós também estaremos trazendo investimento para a parte urbana, não só para a parte rural. Queremos agradecer a presença do deputado. É claro que temos muitos assuntos para tratar, mas, nesse momento, o foco é a Estrada do Matão, até porque se criou uma expectativa já no começo deste ano. Deixar o espaço aí para as suas considerações. Pontes Lacerdo, que completou mais um aniversário, as suas considerações, bem como a mensagem. É, só quero aqui agradecer o espaço aqui na TV Record, que faz uma cobertura muito grande dentro do setor produtivo rural do nosso município, da nossa região. Então, a gente sabe da importância que é esse investimento na zona rural, que valoriza as propriedades e que incentiva o homem do campo a estar produzindo cada vez mais. Então, eu quero aqui mandar um abraço, desejar parabéns à Pons Lacerda, que foi ontem, foi aniversário, e também um dia dos pais, domingo próximo. E parabéns a todos os pais. Queremos agradecer a presença do deputado. Em outra ocasião, outros assuntos ainda iremos tratar com o parlamentar. Ainda por ocasião da entrevista coletiva, o governador Pedro Taques falou que vai deixar de fato o PDT. Ele deve assinar ainda neste mês a desfiliação da legenda. Partido, todos sabem que há muito tempo eu estou desgostoso no PDT. Já esta semana protocolo a minha desfiliação do PDT e vamos procurar novos caminhos porque a liberdade é um direito do cidadão. Registrado mais um crime ambiental aqui em Pons Lacerda. O homem foi preso portando uma arma de fogo. Tarde de quinta-feira, nós estamos aqui no CISC para poder falar a respeito de um trabalho realizado entre a Secretaria de Meio Ambiente e juntamente com a Polícia Ambiental. Do meu lado está o Sargento Leal da Polícia Ambiental. Trabalho hoje, durante este feriado, acabou detendo uma pessoa com uma arma. Positivo. A Polícia Ambiental de Cáceres está trabalhando na Operação Brasil Integração em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente do Ponto de Lacerda através do responsável senhor João Martins. E estamos trabalhando no sentido de orientar as embarcações e devido a muita solicitação de denúncia de caça e viemos até a Lacerda trabalhar em conjunto com o senhor João. Hoje vocês acabaram apreendendo uma espingarda que estava sob o poder de uma pessoa. Positivo. Na abordagem da embarcação conduzida pelo senhor João foi constatado que o mesmo transportava com ele uma espingarda calibre 22. Possivelmente era para ser utilizada na prática da caça. Mas foi encontrado com ele algum tipo de pescado ilegal ou caça? Negativo. Foi só o armamento e pescado ele não tinha e a embarcação estava toda documentada até mesmo ele estava com documentação legal na embarcação. Agora vale lembrar as pessoas que vão dar a volta pelo rio pessoas que vão pescar que tem que ser tudo dentro da lei para que não possa acabar sendo enquadrado no crime ambiental. Positivo. Além do crime ambiental a gente ressalta que o pessoal tem que usar o colete salvo a vida e a toda desembarcação que nós vistoriamos não estava portando colete e e e a pesca mesmo, né? Que a gente orienta que pesca consciente para evitar esse tipo de constrangimento no futuro aí. Esse trabalho ainda continua em parceria aqui em Pontes de Lacerda? Positivo. Ela vai até segunda-feira e na região de Pontes de Lacerda e Vila Bela o pessoal estará presente. Vale ressaltar que além dessa data o trabalho continua de investigação. Positivo. A Polícia Ambiental vai estar aqui na região trabalhando nesse período e pedimos a colaboração que o pessoal que pratica a pesca, né? Que pesca legal pesca documentado e utiliza o seu salvo a vida que esse é um material de segurança deles mesmo. na sequência vem aí o oito segundos contando tudo o que aconteceu na sexta noite da vigésima terceira expoeste inclusive como foi a abertura do rodeio profissional. Antônio Luiz boa tarde a todos de casa um bom final de semana.